E aí pessoal, beleza? Bom, mais um tutorial em Adobe Premiere Pro CS4 Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá Adicionando uma logomarca com Photoshop e Premiere Primeira coisa, a gente vai ter que fazer essa logomarca no Photoshop ou Illustrator Eu vou fazer no Photoshop Vou em Ctrl N Eu vou selecionar a resolução do meu vídeo aqui primeiro New Project Vou chamar aqui Adicionando uma logo Vou salvar aqui mesmo, dou ok Só quero anunciar a todos Que em junho Em julho, aliás, desculpem Será lançado os cursos completos em Photoshop, Illustrator, After Effects e Premiere Pro CS4 Todos serão postados aqui no YouTube e estarão à disposição no site www.adobetutoriais.blogspot.com Bom, vou selecionar essa resolução, clico ok Vou deixar o primeiro abrindo aí Aqui então eu vou criar 1280 por 720 e vou colocar uma resolução maior de 500 pixels Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer é dar Ctrl A, Delete Porque precisa gerar Transparencial, eu vou usar uma logo com Brushes Deixa eu ver os Brushes que eu tenho aqui Vou gerar uma logo bem simples Vou, na verdade, escrever aqui mesmo Vou, na verdade, escrever aqui mesmo Deixa eu colocar aqui Título Tutorial Premiere e Photoshop Premiere Opa Premiere E Deixa eu posicionar aqui no meio Entro É E Opa Entro tutorial premiere photoshop beleza que tá bom eu vou fazer só um uma edição simples aqui vou dar um styles stroke alter glow pasting 100% normal vou selecionar uma cor sólida vou selecionar o 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 e o o o o o o Assim tá bom Ok Vou dar CTRL SHIFT S Salvar como um title mesmo PSD salvar Ok, vou vir no Premiere Presionar CTRL I Vim aqui em Hora de Trabalho Importar meu arquivo PSD Aqui eu tenho essas opções Merge All Layers Mas como tá tudo igual Vou dar OK mesmo Como tá tudo numa Layer só Agora eu vou dar CTRL pra importar o vídeo Pronto, vídeo importado Vou colocar ele na Timeline Coloquei, vou dar um clique no botão direito do mouse Marca a opção Link Porque o áudio não nos interessa Selecionar somente o áudio Da Delete Vou vir aqui Pegar meu arquivo PSD Colocar ele aqui em cima Perceba Que a Transparência Alpha é gerada Você pode fazer isso tanto no Illustrator No Illustrator eu vou estar mostrando agora Como se faz Eu vou selecionar a opção Video And Film Document Aqui em Transparência Grid Eu vou estar selecionando a opção Red Red Vou colocar aqui HDV 720 Ok Vim aqui no Illustrator Vou adicionar alguns objetos aqui Selecionar a opção Celebration Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá Fazer de qualquer jeito aqui pessoal Pra gente não perder muito tempo Beleza Feito isso Você vai vir em File Save S Vou salvar como Adobe Illustrator.ai Na área de trabalho também Colocar um title Salvar Tá Esse aqui eu dou ok Vou vir aqui No Premiere Vou dar Ctrl I Novamente na área de trabalho Importar Eu posso até colocar como Vídeo 3 Estender um pouquinho aqui Então a gente tem este efeito Perceba que todos tem Transparência Alpha Aplicada Bom É isso Espero que tenham gostado E até a próxima Que Já vou dar uma prévia aqui Do próximo tutorial Vai ser Créditos e meia Títulos e meia tela No caso a tela vai se dividir aqui E aqui vai passar um Algum texto Que a gente vai girar no próprio Premiere Bom É isso Espero que tenham gostado E até a próxima